Andrei, ex-Vasco, não consegue a pontuação necessária para a licença de trabalho na Inglaterra e Tiel se estuda em prestar o volante para algum clube que joga a Libertadores. O Flamengo aparece como interessado e principal alternativa para o jogador continuar atuando. E a atualização importante do mercado, o Flamengo está intensificando suas ações no mercado de transferências e pode ter um novo reforço em breve. De acordo com fontes próximas ao clube, a equipe está em negociações avançadas para trazer de novo o colombiano Gustavo Coediar, que atualmente defende o Aurilay da Arábia Saudita e anteriormente jogava no Flamengo e negociou com o próprio Aurilay a venda do atleta. Coediar é o meio campista de 30 anos e é titular absoluto da equipe árabe. Ele tem um grande desempenho na competição e sua contratação tem o objetivo de fortalecer ainda mais o time. Além disso, o jogador deseja retornar à América do Sul, o que facilita as negociações. A proposta feita pelo Mengão já foi alinhada e agora esperar a finalização dos detalhes. A expectativa é que o anúncio seja feito após o término do Mundial de Clubes da FIFA. Com a possível chegada de Gustavo Coediar, o Flamengo terá mais uma opção para o setor de meio campo e fortalecerá ainda mais sua equipe para a disputa da temporada. E aí, Nação Rubro Negra, você aprova a contratação de Gustavo Coediar? É um bom reforço para o Mengão? Deixe a sua opinião nos comentários e também já deixe aí um Vai Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Grato pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Nildo Ourobu, tudo sobre o Mengão malvadão! Legenda Adriana Zanotto